o processo de efeito não perder o que não é nenhuma tempo de vergonha quais estava telefone é a rua que daí porque é muito melhor para ver o governo não pode ter que ele foi quando ele foi Guilherme. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá por aqui. em uma vez que eu estou fazendo uma vez que eu estou fazendo um dia com o dia, eu vou fazer um dia, eu vou fazer um dia a gente que eu estou fazendo um dia Eu já estou fazendo um microintelligente Eu vou fazer isso 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 a ver o meu dia de lhe de lito cada ano como cada um caso de gente o que 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 o vídeo e foram para banjos dica eu estou aqui está aqui foi o bairro de alas e eu quero saber como eu quero ver o que eu quero ver com o dinheiro da vida aqui eu quero ver o que eu quero ver com o que você quer ver com o que eu quero que eu quero ver com o que eu quero ver com a coisa